E aí galera, tudo bem? Meu nome é José Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou gravar aqui um vídeo para ser assinado pela Inuar, com os médicos e a DCG Seguros para começar a partida, valeu demais! Muito bem, estamos aqui iniciando uma partida temos uma siciliana, uma fechada, já com fianchetto tentando, colombiando o fel com um A3 para passar esse bispo para A2 esse para esse, justificar o A3 dele, vou caçar o bispo cravou um cavalo, vou cutucar o cavalo mandou um bispo para H4, não tenho ideia para que o B5 está cravado, não é? mas é uma boa pergunta, assim, objetivamente, por que, não é? eu fiz o ROC vai cravar, não é? por si só já está justificado, ele jogou um G4 lancei interessante, vamos colocar dessa maneira e aí vem ideias e ideias, não é? o cara jogou G4, o que a gente tem que fazer? o rei dele está no centro, a gente tem que abrir a posição vai levar um golpe ali na cravada? vai, não é? mas agora, também, é meu lance também não posso tomar aqui, porque ele captura a dama eu pensei em um G5 agora, olha só, está caindo esse, está caindo esse galera, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo de seguir o canal pensar aqui se você vai capturar esse peão ou esse, não? esse peão aqui de G4 é cruel minha nossa senhora, não? captura aqui em G4, crava esse cavalo olha as torres aqui vindo e esse cavalo chegando em D4 e aí, é assim que você pune o rei do cara no centro, não é? aí me surpreende uma partida de 10 minutos que o cara aqui parece que vai perder em 3, não é? aí o cara achou rei D2, não é? pra eu não ficar tão arrogante, não é? porque bom, está explicado, não? cheguei a pensar em colocar esse peão aqui aí eu lembrei que estava cravado bom, as opções são essas aqui, não? eu vou com esse, não? o que mais me incomoda é o caça não eu tomo a Dama e tenho Dama E2, olha só tomei uma Dama se jogar esse Dama E2 e Dama C2, mate a partida foi boa, não é? do momento que a posição ela do momento que a posição ela ela abriu, não é? que o cara está com o rei no centro ele pagou caro aqui nela, não? diz que eu fiz 98.3% joguei para 2,550 vamos ver essa análise aqui tá bem, não é? não gostou do A3? não bem comum jogar esses A3 e esse bispo vem para A2, não é? esse é um lance que eu não gostei mesmo, não? é, você crava aqui e tal, mas é não só acontece D5 se eu jogar, não é? e o bispo aqui, ele não sei, não? ele parece estar foda, não? em vez de estar nessa diagonal está atacando não é diagonal direito, não? muito bem, aqui jogava E2 eu fiz o rock agora ele jogou G4 de fato faz nada, não? ele quer pressionar aqui mas o rei dele está no centro claro que é tem a opção de eu não acertar nenhum lance, não é? gostou do D5 sacrifica o pião abrindo a posição e agora G5 também foi o melhor lance, não é? eu parei aqui esse bispo estou capturando esse cavalo e aí forçado e aí depois de bispo G3 eu tenho a opção já todas essas opções, não é? melhor, não é? esse aqui cravando esse cavalo não tem como ele jogou esse que é quase forçado, não é? porque não tem como evitar não tem lance, não é? está falando que esse lance ganha a dama claro que esse aqui eu pensei em só dar cheque e tomar a torre em E2 é o melhor lance mesmo, não é? cavalo F3 esse, esse tanto faz, não é? temos uma torre aí a mais muito bem aqui ele jogou cavalo para o D4 eu capturei a dama e aí não tem jeito, não é? ele jogou esse e aí mate em 2 e a opção seria um torre 1 assim primeiro mova a dama ele tem exatamente uma dama por o que? bispo, não é? tem uma dama ele tem um bispo, não é? quer dizer que se eu jogar uma dama por bispo aqui igualou é dureza, não é? muito bem, galera é... não esquece de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo de seguir o canal se a gente está em contato para pegar as aulinhas particulares tamo junto valeu demais, hein? tchau 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 tchau